O trem maluco quando sai de Pernambuco Refazendo vucu-vucu até chegar no Ceará Rebola pai, rebola mãe, rebola filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola bola, você diz que dá que dá Você diz que dá na bola, na bola você não dá O trem maluco quando sai de Pernambuco Refazendo vucu-vucu até chegar no Ceará Rebola pai, rebola mãe, rebola filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola bola, você diz que dá que dá Você diz que dá na bola, na bola você não dá